E nós tivemos o compromisso também de não aceitar indicações políticas, tanto é que a não ser o partido do vice fez coligação conosco, mas não foi discutido esse assunto com o presidente daquele partido, de modo que as indicações foram técnicas. E nenhum aqui destoa, ou tem destoado, daquilo que nós nos comprometemos ao longo da nossa campanha. Eu quero começar esse vídeo lendo um tweet que o Bolsonaro publicou no dia 10. Diz o seguinte. A seguir o currículo do novo gerente executivo de inteligência e segurança corporativa da Petrobras. A era do indicado sem capacitação técnica acabou, mesmo que muitos não gostem. Estamos no caminho certo. E daí ele põe o currículo do Carlos Vitor Guernagem, que até onde se sabe é um amigo pessoal do Bolsonaro, ou seja, é uma nomeação política de amigos. Depois, quando isso foi revelado na internet, o Bolsonaro reescreveu o tweet, apagou o tweet, publicou um novo, tirando o trecho que dizia que a era do indicado sem capacitação técnica tinha acabado. E daí ontem ele, já nervosinho por causa da repercussão que deu isso, que ele fica bravo, ele fica lá, ele quer dar as mitadas dele. Daí ele publicou um outro tweet que diz o seguinte. Peço desculpas à grande parte da imprensa por não estar indicando inimigos para postos em meu governo. E aqui a gente entra na tremenda simplificação que a gente viu ao longo de toda a campanha do Bolsonaro e agora no começo do governo dele. É pensar o mundo em preto no branco, em amigos e inimigos. Não existe nada nesse meio. Ou é amigo do Bolsonaro e vai ocupar cargos de confiança, ou é inimigo e tem que ser afastado, expulso. Do país, se é possível, para Cuba, para Venezuela. Ele que fez uma promessa de campanha e que dizia que essa mamata ia acabar, que não ia ter esse tipo de favorecimento agora, está fazendo justamente aquilo que ele condenava, que é fazer do governo um cabide de emprego para amigos. A Michele Bolsonaro já indicou amiga para cargos no governo. Vários amigos, tanto do presidente, quanto dos filhos do presidente, quanto do vice-presidente também estão ocupando cargos. O filho do vice-presidente, do Mourão, recebeu uma promoção agora poupuda também no Banco do Brasil, ou seja, a mamata, como a gente já disse anteriormente, só começou. Só que agora é para a turma do Bolsonaro. Isso já seria condenável em qualquer tipo de governo, como já ocorreu anteriormente. A gente sabe que esses postos no governo, esses cargos de confiança são uma mamata. A gente sabe disso. Só que o problema é que você tem um candidato e um presidente que condenou isso e prometeu para os seus eleitores que não faria isso. Mas está fazendo. Então, agora, esse é o mundo do Bolsonaro, o Brasil-Bolsonaro com a mamata dos amigos do presidente. O que a gente está vendo agora é o desaparelhamento do governo petista e do Temer e o aparelhamento do governo Bolsonaro, que inclui evangélicos, os militares e os olavistas. Então, esse é o aparelhamento do governo que estão aparelhando o Itamaraty, estão aparelhando os ministérios, estão aparelhando as estatais. Se você estava aí confiando no Bolsonaro que ia acabar com esse tipo de coisa, esse tipo de favorecimento, esse tipo de pequenas corrupções do governo, de pôr amiguinhos, de compadril, de pôr os camaradas, não, não acabou. É o mesmo esquema de antes, não mudou nada. A nova era é igual a velha era, gente. Não mudou nada. O Brasil vai continuar sendo uma república bananeira, como sempre foi. E é isso. Se você estava aí torcendo para um novo Brasil, muito melhor, sem esse tipo de compadril, não vai mudar nada. Como a gente já tinha dito, a gente já disse isso. E tinha gente nervosa porque muitas pessoas estavam vindo aqui falar, olha, eu te disse, viu, eu te disse. Mas a gente disse. É isso, a gente disse. Então não fiquem bravos, não fiquem nervosos. É isso. O governo Bolsonaro é igual a qualquer outro governo. Só que a diferença é que você tem um monte de incompetência no governo agora. Você tem um monte de gente que nunca teve nenhum cargo administrativo, nenhum cargo no governo antes, então por isso que está essa bagunça, por isso que está essa zona no governo. Porque eles não sabem o que fazer. Eles optaram por não pôr gente competente, de não pôr gente técnica que saiba do que faz, para pôr os amiguinhos lá dentro. Então vai dar essa bagunça mesmo e isso vai se prolongar provavelmente por meses ou por anos. Porque é isso que acontece quando você põe amigos incompetentes no governo. Eu vou deixar para vocês na descrição aqui o link para as reportagens que falam dessas notícias aí, que tem os tweets do Bolsonaro, tem as falas dele lá. Leiam e se informem e se acostumem, porque é melhor já ir se acostumando com esse tipo de mamata. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.